O Deus de marrom e erva boa, o doce de se amar com o próximo O doce de amar representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O Deus de marrom e erva boa, o doce de se amar com o próximo O doce de se amar representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O Deus de marrom e erva boa, o doce de se amar representa uma saudade e o doce de se amar com o próximo O Deus de marrom e erva boa, o doce de se amar com o próximo O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O Deus de marrom e erva boa, o doce de se amar com o próximo O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado representa uma saudade e o doce coração que ela não tem O amado isto em seguida qual era grande Você não tem que se necessaire Acemberて da melhor que você não tem O amado existe da lua, amado temos os outros Música 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 E vai voltar ao pequeno. Ostentação, olha. Voltando para casa. E aqui seria o Vatiano. E aqui seria o Vatiano. E aqui seria o Vatiano. Olha aí. O Vatiano tá me colocando. Deixa eu olhar bolinho daí. Bom dia, menina. Bom dia, tudo bom? Não, que tá muito cedo pra gente almoçar. E a gente tem que subir em viagem. O que que tem aqui embaixo? É a polenta. Olha isso. Pra você ver a tampa em cima pra ela não ir. Sim, pular, né? Não, pode voltar de volta. Gente, que orgia. Gente, que orgia. E aqui é sobremesa. Então, olha só. O Vatiano tá me colocando. Mas não vai dar pra almoçar. Ah, agora tu tá te escondendo, né? O paiá. Feliz ano novo pra vocês, viu? Obrigada, mamãe. Se fosse mais caro, gente. 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 De vez em quando é que a gente aperta? Se fosse mais caro. De vez em quando o mais ou nem o marco o que é mais caro, você tem a Beねическая? Bom dia. Vamos ver a próxima. Este uma poderia ir anos para todos os Pócioiros depois, southern timeего, oh, Chegamos na ponta Neste dia antes, me ensino a minha cantar O meu bem, meu bem, do mundo, meu bem Certo dia que sei, por inteiro Eu espero, não vai retornar Esse disco, o certo me vem De voar, de vindo lá, de vindo lá O meu bem, do mundo, deixa viola girar O meu bem, do mundo, do mundo, do mundo, dá pra cantar E me der agora, eu tiver certo viola de pretão A CIDADE NO BRASIL 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 Bem bacaninha o hotel Meu salvo salvo marido estacionando Chegamos Então pai, chegamos Daqui a pouquinho, mais Mais que recomendo Olha que legal Muito legal, aquela sereia ali Não precisava ter Uma televisão Banheiro Diz pra sogra que não tem boiler É elétrico Chuveiro é elétrico Tá, vai Um frigobardinho Travesseiro e o gregão E aqui Não sei que igreja é aquela Lá a cidade Tô perdidinha Mas se eu não tô enganada A gente entrou por onde? Por ali A Tuiuti é pra lá Pra lá Lá, 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 lá Então tá, fui Acho que tem que ampliar melhor Então Chegamos Vamos ver se dá pra ler Instituto de Educação Olavo Olavo Isso sim É da escola Aqui, ó Aqui, ó Ginozinho Outro Ginozinho Que legal Cara de escola, viu? Essas coisas que a gente tem hoje Vamos ver Vamos ver o que é aquele bem-vindo Olha, tem sorte Instituto de Educação Olavo Vila Ponto SM Então Http Quando era pequenininho Mas eu queria saber Cadê o portão Que eles tiraram a foto Da outra vez Não, é pra rua? Não Aqui, ó Esse aqui é a frente Quem entrava Pensa Eles estavam Só olhando Depois Escola normal Olavo Não, é pra rua Não, é pra rua Não, é pra rua Não, é pra rua Depois a gente Depois a gente bate Uma foto Aqui, ó 1972 Mas depois bate foto Que pra ler com esse sol batendo Tá difícil Essa é de 2006 Sim, mas é uma fraca Que tá aí Vamos olhar Então Que legal Bom dia Bom dia Só estou visitando A escola da minha mãe Ah, sim Faz um tempinho, né? Oh, muito tempinho Ela sempre falava dessa escola Fala, né? Acho que é uns Meus filhos não estudaram aqui? Não Ela saiu daqui Em 1958 Pra 59 Meu pai militar Bom dia Meu pai militar Foi pro Rio de Janeiro Onde eu nasci A mãe estudou aqui Fazendo umas fotos Pra levar da noite Nas salas de aula Lá ainda dá pra ver Que tem bandeiras Aqui tá aquela foto Essa é a foto Do primeiro prédio Quatro Com cópia da foto Da Suteia Construída Por volta de 1871 Banheiro feminino E a grossura Das paredes É Dá o que? Uns dois palmos Médio de cinco A grossura Das paredes De 45 Só uma trouxe Microscópio alemão Microscópio alemão Esse vídeo Também Sim As janelas Escadas Não sou cachorro Mas a porta tá aberta Sala Dos professores Dos teachers Legal Aqui uma televisão Do tempo do Volca Televisão colorida Toshiba 1982 Escrivaninha De 1938 Que veio no mobiliário Da escola Para a inauguração Do prédio central Melhores Pra vida inteira Teve uma vera Mancissa Acho que aquela senhora Ali é a diretora Pedagoga A coordenadora Pedagoga Lá pro outro lado Tem a casquinquilharia A mesma coisa Gente, olha Essas escadarias Eu achava Um máximo É muito custo A gente conseguir Carnaixar A casa Se não A gente Que vinha aqui Oidado Meu amor E as luzes A gente A gente A gente A gente A gente Aí No dia Do aniversário Da Neme Regina Entrada Na Catedral De Santa Maria De Santa Maria E é a primeira igreja Da viagem Que a gente Pega aberta E é a primeira igreja 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 Que é a primeira igreja Provavelmente E é a primeira igreja E é a segunda igreja E é a primeira igreja do PSDB. Voltaremos a qualquer momento.